Olha, escuta, fala do amigo até se esconde, né? Porque tá ligado que o brabo do YouTube tem nome É de pelo trem, fala, pô! Respeito é bom, eu gosto! Esse, 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 esse tambor swingado que faz geral embrasar Esse tambor swingado que faz geral embrasar Olha o hombrinho, olha o hombrinho, olha o hombrinho pra lá e pra cá Olha o hombrinho, olha o hombrinho, olha o hombrinho pra lá e pra cá Oi, 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 sumi guarda Olha o ombrinho, olha o ombrinho, olha o ombrinho pra lá e pra cá O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar Olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, pra lá e pra cá Esse tambor swingado que faz geral embrasar Olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, pra lá e pra cá Olha o hambri, olha o hambri, é o bicho Tudo peve pelo três bala lança Na parte do gás, na escala risco, frisou FB tá aí, derretendo boneco de neve, pô Esse tambor swingado que faz geral embrasar Esse tambor swingado que faz geral embrasar Olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, pra lá e pra cá Olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, pra lá e pra cá Olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, pra lá e pra cá O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar Olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, pra lá e pra cá Esse tambor swingado que faz geral embrasar Olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, olha o hambri, pra lá e pra cá Olha o hambri, olha o hambri, é o bicho Olha o hambri, olha o hambri.